Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou fazer um tutorial de... Tutorial não, vou mostrar como que eu faço minhas thumbnails. Aqui galera, vamos supor que eu quero fazer uma thumbnail de Super Chicken Jumper e... Espera aí, eu venho aqui, eu venho aqui na imagem, aí eu venho aqui galera, espera aí... Eu coloco o título primeiro porque a terceira coisa pra mim mais importante da thumbnail é o título. Além dos efeitos, as vezes tá... Olha galera, já cometi um erro, nunca coloque... Nunca faça igual eu de colocar dois títulos, porque as vezes vai que aparece e esquece o final. Vamos supor que isso aqui pode ser a thumbnail final, do último final do jogo, do último vídeo que eu vou gravar. E eu acho que se essa thumbnail ela ficar boa galera, ela vai ser a mesma, a thumbnail do último vídeo. Mas caso eu queira mudar, porque eu não queira mudar, teve alguma coisa a mais do que essa thumbnail no vídeo. Tipo, além de aparecer o último chefe, eu vou mudar isso. Eu tô colocando aqui uma cor gradiente galera, porque gradiente é muito... Na verdade, gradiente eu não aconselho vocês usarem aqui no Pixlr, porque não fica tão bom as vezes. A não ser que você escolha algum desses aí de exemplo, que você não faça o próprio, que eu não faça o que eu tô fazendo. E pra quem quiser fazer a thumbnail igual eu tô fazendo no site, não precisar baixar ou comprar o Photoshop, é só ir no Pixlr. Eu vou deixar o link aí dele na descrição. E o melhor é que dá pra fazer aquilo que é de graça e não tem que pagar nada galera. Então, vamos aqui... Espera aí, tá carregando. Vamos escolher... Qual é a escolha galera? O WhatsApp, parece que é bom. Não é o WhatsApp não galera. É o WhatsApp não, é a SAP. Eu não conheço esse tipo de... Esqueci. Porque eu não conheço todas as fontes galera. Tem mais de mil fontes. Mil não, isso aí é exagero até. Acho que tem 120 no total. Bem que eu já vi. O final, esse degradê não ficou tão bom, mas daí né. Sim, tá bom. Assim galera, roxo fica bom. Galera, não esqueçam de... Caso vocês queiram fazer uma thumbnail, não aconselho vocês fazerem igual ao meu tipo, porque eu tenho meu, entre aspas, tipo de thumbnail. Bem, no começo eu fazia umas thumbnails que não eram nem campeão do YouTube. Na verdade, eu nunca fiz uma thumbnail com o campeão do YouTube. Na verdade, eu vou parecendo que é igual, mas faz meus estilos também. Eu coloco no título assim. Às vezes eu coloco... Às vezes eu coloco, na verdade, que nesses efeitos eu só coloco quando tem. Que é a pasta que eu tenho aqui galera. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Bom, espera aí. Deixa eu mostrar pra vocês agora. No imagem aberta. É no imagens aqui, onde fica. GNTAMB, que eu peguei de um canal, que eu peguei... Que ele mostrou, deixou um pack na descrição pra baixar. Então pra baixar. E eu baixei porque são bons. Só não usem esses emojis galera, porque... Os emojis não são tão bons ou não. Bem, no caso eu não sei que você faça algum vídeo relacionado a emoji, WhatsApp ou qualquer coisa. Olha galera, isso daqui ficou muito bom. Pelo menos eu acho desse vídeo. O problema é que... Esse é o problema galera. Se não tiver transparente, diminui... Dá pra diminuir a transparência aqui. Só tem que ficar em um nível de transparência que dá pra enxergar que esteja tão escuro. Acho que assim não tá tão, tão escuro não. Mas, dá ainda pra ver. Isso é que importa. Importa. Deixa eu abrir. O que eu escolho aqui galera? Eu escolhi um emoji... Eu gostei desse emoji... Nossa, olha esse emoji da Lua. Tá dor, realista demais. Vamos escolher esse daí dos olhos, que parece maneiro. É... Porque ele é... É bom. Diferente dos outros. Nossa, olha o tamanho. Imagina se também nem fosse isso. Aí ficaria feio, né galera? Nossa, tô... Nossa, agora que eu tô vendo que parece que tá em pixel escrito no final. Não se preocupem. É... E caso vocês queiram também saber que editor que eu uso, eu vou fazer... Eu vocês queiram, é só comentar aí. E... No... É... No... É... Usando esses dias o Undershare Filmora. Eu usava antes... Na verdade eu usava ontem. Ontem que eu fui pro Undershare Filmora. E eu... Eu também... Eu... Eu tô... O Filmora não. Movável em vídeo de dor. É... É... Aquele azul. Não aquele laranja. Já usei ele também. Mas... Tá, eu coloco aqui. Assim que tá ficando galera, o emoji. O emoji não. A thumbnail, caramba. Eu acho que eu diminui muito o zoom aqui. Tá, eu acho que assim fica bom galera. Espera aí. Olha, tá perfeito. Perfeito não tá galera, mas tá bom né. O final... O final... E eu acho que assim ficou a thumbnail galera. Espero que tenham gostado. E tchau. Eu me inspirei nesse vídeo. Do vídeo do Tudics. Que eu quis fazer... É... Um vídeo mostrando como que eu faço minha thumbnail. Espero que tenham gostado.